METIÇA 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 Zierriquez É o milênio É o milênio Tá no beat Mais uma história pra contar Bairou que na tolia Aqui pela Wimbia Tô na mig na tolia Cavaria aqui na tolia Bairou que na tolia Aqui pela Wimbia Tô na mig na pelia Cavaria aqui na kukia Vala pela kichawe Kireke mivota wene Kachawe ya malapo Ayapelo kiva Ifuotu takato kawia Bairou na kohania Oni tuwela na himola Fulukaro yawe Masi enkiva Kikiwa Kino jivelia Kino mtela Manarei Nasaka kipanya Bairou que na tolia Kimpe la Wimbia Tô na mig na tolia Cavaria aqui na tolia Bairou que na tolia Kimpe la Wimbia Tô na mig na pelia Cavaria aqui na tolia Camira Camira loré kio ratumana Una kungela Manume a kinonu Nayawira Kinati velia Kira kileve Erohena kikotiha Kira kihie Pan mani tuwela Namunia Kikiwa 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 Meus manos Parece brincadeira Mas é sério Cuidado Namorar com essas filhinhas dos boys Bairou que na tolia Kimpe la Wimbia Tô na mi que na tolia, cavaria que na truquia Bairro que na tolia, que pela Wimbia Tô na mi que na pele, cavaria que na truquia C.M.G. Ajuda-me a combater essa confusão que eu meti L.B.G. Aquela password L.B.G. Eu sei que você passa por essa também Então Todo mundo reconhece que coisas nós cem por aqui No sono elástico, a chave do sucesso Sabe que? King Lizitukash Bairro que na tolia, que pela Wimbia Tô na mi que na tolia, cavaria que na truquia Bairro que na tolia, que pela Wimbia Tô na mi que na pele, cavaria que na truquia Bairro que na tolia, que pela Wimbia Tô na mi que na tolia, cavaria que na truquia Bairro que na tolia, que pela Wimbia Tô na mi que na pele, cavaria que na truquia Amém